E aí galera, eu estou aqui no vídeo do Samuel pra divulgar a nossa página e ser criada no Facebook. O link vai estar aí na descrição e assim que acabar o vídeo espero todos vocês lá. Então se você acha que já viu zoeira, dá uma passadinha lá que a página tá ó... Tá uma porra. Galera, antes de começar o vídeo, mano, eu vou pedir pra vocês entrarem lá no canal do Rino Extreme BR, beleza? Ele que me forneceu essa intro aí, mano, então eu gostaria que vocês visitassem lá o canal dele também. E se vocês quiserem uma intro, ele faz intro GAT, mas é claro que ele tem os requisitos, né? Pra que você possa pedir uma intro a ele, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa intro aí. E se vocês quiserem também entrar lá no canal dele, dá uma força pro cara lá, pro cara sempre me ajuda aí, sempre me dá força com as intros. E é nóis, vamos pro vídeo aí. Primeiro link na descrição aí nos canais do parceiro, é nóis. Anteriormente em GTA San Andreas... Olá? Quem eu estou falando? É o CJ. Ei, Truff, é você? Pode ser. Pode ser um algoritmo do governo tentando pegar o seu cérebro, então não admitir nada. O que é, cara. O que é? Eu preciso um favor, Carl. Eu pensei que eu poderia gastar em alguns carvagem de carvagem. Eu tomo alguns carvadores de carvagem profundo no deserto de la peyote safari a algumas noites de trás. Ok, onde você fez o campo? Eu posso fazer o campo, eu posso ver o campo. Eu tomo um marco de l'oeste. Fantástica, sunsets. Olá! Ei, alguém aqui? Truff, senti-me. Ei, over there. Quem você é de novo? Oh, eu sou um amigo de truque. Ele disse que vocês precisam de ir para a cidade ou algo. Kemp Pult, aqui para ver Rosi. Ei, cara, alguém aqui para ver você? Ah, vá, eu tenho uma migração. Oi, Rosi, son. É eu, Paulo. Oh, Deus, meu desespero está completo. Ok, deixe-me in. Bom, olá, Paulo. O que uma surpresa. Quem são esses caras? Esses são meus filhos, Macca e Carl. E aí, eu sou? As eu senti aqui, up to meu neck in a river of shit com todos os mafias guerrilla de Liberty City a Los Santos pissando em minha face que você, Kemp Pau, deve ver. Dê-me um espéu, por favor, son. Eu vou te dar um chingo light. Tudo bem, for sure. Ei, Rosi, eu acho que eu encontrei uma maneira para escutar Caligula's Casino sem ter muito suspeito. Nós podemos conversar mais tarde. Fala, galera. Tranquilo, trazendo para vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte, né, galera. Estamos de volta aqui no GTA Sandra depois de tanto tempo, não, pô, quase dois meses já. Ou se não, dois meses já, velho. Isso etalho doido, hein. E vamos lá dar continuidade à nossa série, mano. Não lembro qual missão que eu parei. Tá ligado? Só que... Eu vou comprar uma arminha aqui, né, para a gente ficar de boa. E vamos lá, velho. Vou comprar um coletezinho aqui também. A gente sempre sofre de missões, velho. A gente sempre sofre de missões, velho. O que é que é o SMG? SMG, será? É boa, né, velho. Tem um arma de pilotos já? Sério? Deixa eu ver qual é o que é isso aí. A guerra está acontecendo, você ouve? Ah, é Tecnovia. Então, eu vou deixar o infinito. Ah, não precisa, não. Não precisa, não. Eu vou precisar só de colete mesmo, velho. Sem ID requer, amigo. Só colete, mano. Opa, cadê? Não tem colete aqui não? Ah, tá. Colete. Só disso que eu preciso, filhote. Valeu. Com certeza vamos nos ver novamente, mano. Agora vamos lá. Nem sei qual missão que é agora, só sei que a missão aqui é do cassiro. Vamos terminar as missões do cassino, eu vou lá pro cemitério de aviões de novo, né? Que ele não acabou a missão de lá. Terminou a missão com The Truth. E depois eu vou pro Calígula, beleza? Enquanto isso, vamos aqui no Fall Dragon mesmo. As missões do Woosie. Aqui é pra pegar o embalo. Beleza. Vamos lá. Oh, essa missão é da hora, hein? Espionagem arquitetural, mano. Woosie? Oh, Cal. Você pode ter feito as luzes. Oh, eu pensava que eu tinha. Mas essa porta aqui devem ter algumas luzes. Sim, essa é perfeita aqui. Essa é o que nós vamos planejar. Ninguém mais vem? Não. Não podemos ter feito isso em minha casa? Você tem que ter um lugar secreto para planejar coisas assim. Isso é só como é feito. Ok, ok, eu entendo de onde você está chegando. Então, o que nós fazemos? Eu acho que temos que fazer um plano. Falando de planos, você tem o layout para o Caligula's Casino? Caramba. Não. Eu acho que eu tenho que ir pegar uma. As reuniões? As reuniões. As reuniões. As reuniões. Isso aí, mano. Vamos então. A gente precisa da planta, né? Do casino. Ahn. Do casino lá. Como é que fala? Concorrente. Digamos assim. Porque a gente está planejando já um assalto. Já. Né? Futuro. Lá naquele casino, velho. Então. Vamos lá. A gente precisa pegar uma câmera agora. Fora do estúdio de uns turistas que vão estar aí. Vou contar lá de boa, né? A gente precisa roubar a câmera dele lá. Você vai matando geral, rau. E a câmera ir embora. Vamos lá. Opa, já está aqui já. Eu vou até cortar o vídeo, mas não vai precisar não, mano. Não vai precisar não, irmão. Eita. Essa carrinha é boa, velho. O barulho dele. Boa. Ei, filhão. O que está aqui? O que é o seu bifo, cara? Boa. Segui a câmera, já posso vazar. Fazer aquele cavarinho de pau aqui, né? Uh, salvamos. Opa. Segurança é rigorosa na divisão. Ah, tá. Aqui tem um negócio que não pode entrar com câmera lá, né? Como eu já tinha dito aqui antes. Então, vamos lá. Salvamos. Não tem como deixar a câmera do alto aqui, igual a GTA V, né? Acho que a câmera do alto é o melhor. Só no mouse mesmo, filho. Vamos lá. Chegando aqui já. Não precisa também cortar de novo. Beleza. O que tem que fazer aqui? Não pode entrar nem com arma, nem com coisa. Vamos ver o que o cara vai falar aí. Isto é um prédio público. Sem armas visíveis ou você será expulso. Beleza. Vamos falar aqui com a atendente. Beleza. 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 Então vamos pegar a escada aqui. Opa. Já errei aqui. Essa portinha aqui. O projeto que você precisa fotografar está na última sala do último andar. Beleza. Opa. Dei uma lagada aqui. Último andar. Então não é aqui. A setinha está para o alto, então. Não é aqui também. Não lembro se vai ter treta nessa missão, velho. Você não pode fotografar a planta do cassino. Não vai para dele. Vê-se de atenção. Tá. Um depósito embaixo. De documento. Não dá. Deixa lá para ver se consegue causar alguma distração. Beleza. Aí sim, depois vem a treta, né? Depois que eu tiro a foto. Vai ter treta, mano. Aqui. Aquele velho. Está enfrangado. Use o que puder para destruir. Pode ir na mão? Pode. Isso mesmo. Alarme incêndio. Deve manter. Tá. Todo mundo fora. Isso não é um desfile. Aí vai evacuar. Agora sim dá para ir. Para onde eu vim mesmo? Eu vim por aqui. Agora vamos fazer o caminho reverso dos caras aí. Nego descendo direto. Vou fotografar essa porcaria dessa planta aí. GG. Vai ficar aqui, ó. Onde estão esses caras malditos? Polícia, mano. Tirem. Pesos. Vai ficar aqui. Porque a missão não tem mais emoção. Ei, cuidado. Pesos. 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 Mais rápido! Mais mais! Mais mais, hein? Um tiro e uma morta! Um tiro e uma morta! Um tiro e uma morta! Eu sou o Golf Street Fool! Vamos lá então! Vamos lá! Um trem e drop bolado aqui! Tá! Melhorou! Bora filho! Deve ser passar por aqui! Valeu Polícia! Pô! Garagum? Ei Polícia! O que é isso? Pegue esse filme desenvolvido para Wolsey. Você conseguiu, CJ. Boa trabalho. E eu vou dar um upgrade no meu colete. Tá ousado, hein? Bom que já fica logo aqui, ó. Ammonation. E eu não posso usar mole nenhuma missão aqui agora, velho. Tenta passar tudo de primeira. E vamos lá. Quando eu voltar aqui, já vou estar na próxima cutscene, beleza? A chave para o coração dela. Ah, haha, mano. É agora que começa uma grande jornada, hein, velho. Agora, eu sei que você é blind, mano. Mas você tem que ver isso. Muito legal. Então, qual é a prognose? É isso só vai ser extremamente difícil? Ou próximo a impossível? Me diga sobre isso, homi. Ok. A sala de baixo. É, eu sei. É, eu sei. É, eu sei. Ei, tchau. Ei, 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 ei. Caramba, cara. Agora nós vimos o plano. Bem, então nós temos o nosso primeiro recrutador. Vem lá e fechem a porta. Eu sei. Love Feast. Grande banda do GTA, hein. Até no GTA 5 eu tenho isso aí. Ok, legal. Esse é o cartão de segurança que siga a Zero Cento. Agora, o que precisamos fazer é pegar um desses cartões. A gente precisa pegar esse cartão agora velho cara só a missão da hora agora velho só a missão da hora Luckily there's always one guaranteed wink link in any security set up yeah the human Horne Tá mano, ó, um maneirão ali, esqueci o nome, a Kruppi tem um cartão, a Kruppi tem um cartão sobre, e sabe o código, siga ela, beleza, só ficar um pouquinho longe dela, nem muito perto nem longe né, Medômetro, vamo lá, até parece nessa desconfia de mini desconfia dos outros NPC, não dá a ver isso irmão, ó, vai aqui no bug velho, ah não, tá respeitando o sinal né, beleza, beleza, sinal abriu, tendo muito frame drop cara, não é do Lazy Cap, é do jogo, essa área aqui dá muito frame drop, não sei porquê, E aí Opa, não é que ela passou o sinal vermelho aqui. Opa, não é que ela passou o sinal vermelho aqui. Opa, não é que ela passou o sinal vermelho aqui. Legal, eu vejo você na minha casa em um tempo curto. Opa, não é que ela passou o sinal vermelho aqui. Opa, não é que ela passou o sinal vermelho aqui. Opa, não é que ela passou o sinal vermelho aqui. Opa, não é que ela passou o sinal vermelho aqui. Opa, não é que ela passou o sinal vermelho aqui. Opa, não é que ela passou o sinal vermelho aqui. Opa, não é que ela passou. Eu sei. Eu sei. Você nunca vai me derrubar. Ei, se você é bom, eu vou te fazer mais. Oh, Betty! Você é minx! Meu Deus! Você acerta a sua mão. Eu amo você em meu nome. Meu Deus! Meu Deus! Você acerta a sua mão. Eu amo você em meu nome. Não eu não sei. Não é que você tenha uma carta com a sua mão. Não é que ela se divertiu e não vai me derrubar. Não me derrubar. Não esqueça de fazer uma carta com a sua mão. Não esqueça de fazer uma carta com a sua mão. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar jogando em of, até conseguir o cartão dela. É, vai ser preciso sim, mano. Porque senão a gente não vai conseguir fazer a missão, a missão mais da hora desse jogo, né. Não é a última. Eu sempre falo que não é a última, mas é a missão do cassino lá, né? Mas então é isso. Valeu, falou. E até a próxima, até a próxima, mais vídeo de GTA Sandras aqui no canal, beleza? Então valeu, falou. E fui. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri